A base aérea de Brasília, que recebeu os restos mortais de Jango com honras de chefe de Estado, foi a mesma de onde o ainda presidente saiu em 1964. O Jango, ele veio do Rio, né? Ficou aqui no avião da Varga. E aí, fecharam o aeroporto. O Jango decidiu ir para Porto Alegre. Não foi uma saída tranquila. O medo acompanhou o exílio do ex-presidente no Uruguai e na Argentina, onde acabou morrendo em 1976. Chamamos o médico, que foi esse médico, o primeiro que encontraram para chamar. E aí existe essa polêmica de que ele teria dado um atestado do Jango de uma doença, que ele morreu de uma doença. Na época, não foi feita a autópsia do corpo. E desde então, existe suspeita sobre a causa da morte. A dúvida aumentou depois da entrevista do ex-agente do Serviço Secreto Uruguaio, Mário Neira Barreiro, para o documentário Jango em Três Atos, da TV Senado. Conseguimos colocar um comprimido em aqueles remédios que eram importados, que vinham da França. A exumação foi decidida pela Comissão Nacional da Verdade, a pedido da família. A exumação não é um fim de todo esse processo. Nós solicitamos ao Ministério Público Federal, que corre no Rio Grande do Sul, outros documentos, outras oitivas. Existem agentes americanos que estiveram envolvidos na Operação Condor e que não foram ouvidos ainda. A investigação sobre a causa da morte será feita por peritos da Polícia Federal e os exames serão enviados para laboratórios internacionais. O Congresso Nacional também trabalha no resgate da história política de Jango. O projeto de resolução aprovado anulou a sessão do dia 2 de abril de 1964, que considerou vaga a presidência da República. O senhor presidente da República deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Há sob a nossa responsabilidade a população do Brasil, o povo, a ordem, assim sendo declaro vaga a presidência da República. Foi a sessão de 1964 que marcou a subida dos militares ao poder. Essa atitude de uma casa democrática legitimou um golpe de Estado. Então, é claro que para nós da família é um orgulho, tantos anos depois, ver que a história está sendo recontada e recomposta. Para os parlamentares, a presidência não poderia ser considerada vaga porque Jango ainda estava no Brasil. É a restauração da memória nacional. E por isso, para o Brasil, para a memória, para a história, para as gerações que virão, é um dia histórico.